Música Choc e pizza, caralho Kill Ultimamente tudo que faço, refaço no fim, sinto que me irrita Opiniões só serão aceitas se juntas vierem acompanhando fritas Essa merda que escrevo, descrevo, me atrevo a estar influenciando vidas Foda que tô pensando em sacar uma gloca, atira na cabeça e conta cês tomando bita Acordam e me dizem rime, cut, não me desanime, cadê sua BM, cadê sua Supreme? Depois do DMC, cê não responde no DM, já tem uma Lamborghini no Insta, cê tem um M Você já ganhou um Grammy, cut, minha mina não geme, eu quero um filho como o Tyler Cê me empresta um semi, cut, cê me lembra um M, nem cê conhece, não Estou prestes a comentar um crime Se eu falar disso, mano, eu não minto, seu pedido de desculpa eu pinto Pronto, tonto, não gostou do verso, eu desabafo como eu pinto Sinceramente eu dropei um quarto, inferno já é meu quinto Pode pá, faço vodka, divinho tinto Saio de H, só de H, procurando um lugar confortável, onde eu consiga ser extinto Que você nem viu, clica como boom Desviu, nem um viu Shhh, clica como boom Que você nem viu, clica como boom Desviu, nem um viu Shhh, clica como boom É pra vim sem dó, entende, ó É tipo dar um gole em um copo de cero Perigoso tipo dar uma arma de paintball Pro macaco depois ele bebe cinto sem stall Se eu contar a minha história Eu vou te falar que eu tô no auge agora Na minha memória Tem coisa que se eu me deixar levar Só de pensar assim que o diabo já gosta São químicos, vírgula, pilula e etc Tudo aquilo quer se alterar Pra depois chegar no dia seguinte Ver a cara da sua mãe falando Meu filho como é que cê tá? Com a polícia cê vai detestar Cê vai ter que esconder pra não detectar Ou vai ter que engenharia e cê vai ter que tentar Depois morrer cê não defecar Oh, meu Deus, graças a Deus Eu sobrevivi no auge dos meus Vim te beirando a UT E ela sabe que me deixa firme Quando ela tira o biquíni Parece cena de filme Quando ela rebola a bunda não para se não deprime Trepa igual filhada puta Trepa, 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 trepa Igual filhada puta, eu sei que tô doente é um vício Me enrola, fica maluco e faz rap Tá difícil com essas irmãs de segunda E avisa lá pros seus amigos Dessas irmãs vagabunda Se quiser rumar comigo é tipo missão impossível Maquina dos versos, eu sou animal Toma aqui meu ovo, olho gordo que chupa pau SP capital, só moleque mil graus Desculpa, não fica mal Com esse dano cerebral Sei que eu sou anormal Só pra fechar a final Cante mano, avisei Que o Bia cometeram crime Q, se, nem viu Clic, clac, boom Giz, viu Nem, um, viu Clic, clac, boom Olha, último da música de novo Conta novidade, quem ouve, não é bobe Pra falar verdade, na peridade, rádica, vem de caridade Na cidade, colho ad, vou te falar da verdade, sabe? Da metade te confesso que eu tô velho e tô novo E mano, tô de cara que tu tá de cara, para que tá tadinho Falo que é ultrapassado, canta speed flow, mas não é bem assim porque ultrapassado É ouvir na sua letra de novo e de novo só fala de Lee Louco de fato com a capa do mago eu usei da palavra pra fazer dinheiro só ser infelicinador Agora cê sabe porque que eu prefiro ostentar o amor Toma um gole do veneno que o pico do corvo te serve na vala Problema bateu, depende do grau do problema eu te afirmo que o vermen não pula na bala Fuck PM, fuck o presidente que vão se isoltando, enfia as panelas na raba Hoje meu terno tá caro, mas botei a cara com o terno de palha Raimcais, pro rap é realidade, muitos omitiram essa verdade Coitado cê sabe, cabeça vazia, oficina do Bolsonaro O tempo que me esconde não me salva, sou capricórnio, notório Minha fé pôs na prática, mesma tática, se não tá ligado eu não tava na fase Só falatório, moleque, esses planetam, cuida as palavras Meu tudo, não chame de sujo, não chame de sujo Quem antes trampava com a mão na lama, que se foda sua fama Sei que marcar, eu nunca te fez bom, marinheiro, amigo, caminhada curta Cê pode pá, nunca te fez andarilho Q, cê nem viu, click like boom Desvio, nem um viu Shhh, click like boom Q, cê nem viu, click like boom Desvio, nem um viu Shhh, click like boom Q, cê nem viu, click like boom Q, cê nem viu, click like boom